Eu sou a Lizy Pink e estou fazendo hoje aqui João e Júlia. Pra mostrar looks lindos na Zara pra vocês. Looks infantis, tá certo? Então eles vão ser os meus modelos hoje. Se vocês querem conferir esse vídeo, já vou pedindo aqui que se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o seu like e me sigam no Instagram. Lá eu sou o arroba leitelizypink e vamos lá! Hora de escolher os looks! Peace! Tchau! 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 João, você amou essa mochila? Foi? Foi! Tchau! 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 camuflagem, saia cargo verde e tênis preto, com mochila também de camuflagem. João calça tênis meia na cor cinza, calça cargo verde, moletom cinza com bolso de camuflagem e também casaco camuflagem com bolsa combinando. E o casaco tem capuz, assim como o moletom também tem capuz. Vamos agora ver os valores desses looks. Tchau! Hora de provar o segundo look e a criançada daquele jeito né? João veste boné amarelo, camisa amarela com casaco. Calça na cor azul marinho e tênis bota azul marinho também. Acompanha mochila na cor preta. Julia veste moletom com lantejolas rosa, saia em tule floral, bolsa relógio e tênis com laço e glitter. Look número 2 na passarela. Vamos agora ver os valores desses looks. Tchau! 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 Julia veste tênis branco com detalhe glitter na sola, bolsa de pêlos de unicórnio, short jeans em degradê de branco rosa, e azul, jaqueta do Snoopy e blusa branca. João veste camiseta com palmeiras, camisa por fora estampada azul, calça branca e também tênis combinado com tiras adarentes. Vamos agora ver os valores desses looks. Então pessoal, essa foi uma forma bem diferente de ver um passeio e fala de roupas no provador com Júlia e João. E aí, gostaram desse formato? Pessoal, vídeo gravado e agora estamos o que? Lanchando. E olha só. Então, dê um tchauzinho para a galera. Bom pessoal, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir. Curtam, compartilhem e até a próxima. Um grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.